Olá meus amigos e minhas amigas, hoje tá o que é no show, C. Lopes Dilo! Esse programa aqui é o programa mais animado da internet, se você não escreveu, se inscreva! E aí, Duzão? Michela e Duzão, nossos comentaristas! Ye 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 ye, Salsifufu! Hoje temos aí Tânia, Tânia Bueno, né? Tânia Bueno? Não, Tânia Bueno! Errou! Tânia Bueno! Não é Tânia? Não, é Tânia! Tânia Bueno! Peraí, Pé, marcaram errado aqui, Pé. É o que, Duzão? Tânia... Tânia... É que eu tenho que pegar a garrafa... Tânia Bueno! Tânia Bueno! De bom! Bueno, de bom! Ah, eu vou pegar na caneta de ouro agora, só um minho aqui, eu vou anotar aqui. Tânia... Tânia Bueno? Bueno! Tânia Bueno! Não, é Bueno! Bueno? Meu Deus do céu! Vai sair dali, vem comigo aqui, ó! Tá vendo? Ô, Duzão, você tá me atrapalhando, Duzão! Vai, então, tem que intervir, não vai sair daí. É Tânia Bueno ou Tânia Bueno? Bueno! Não, já falei um monte de vez, Bueno! Michelle, bota ordem aqui, Michelle! Pelo amor de Deus! Tô ficando doido, o quê, gente? Pelo amor de Deus! Assim não dá! Eu tenho que ter DH, eu vou entrevistar a pessoa, vocês ficam falando, 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 falando! Ai, Deus me livre! Então, Tânia, me conte agora um pouquinho. Quer maquiagem, meu filho? Quer ouro? Mas é bonita, não? Olha só, olha só. Eu não esperava, assim, uma mulher tão bonita aqui no programa. Ah, obrigada. Parabéns, viu? Olha, parabéns. É, minha gente, esse programa é só gente chique. Tô cansado de ser pobre. Essa roupa aí do dia aí, a pessoa que veste pede que fica igual ele. Parece. Parece, porque ele tava me encantando agora há pouco aí. Verdade. Meu Deus do céu, Ave Maria. Eu vou falar pra você, eu não queria ser Lopes Dilo, não, viu? Ah, eu não queria ser. Não queria ser Lopes Dilo. Me desculpa. Ah, eu nem sei mais quem eu sou. Eu vou perguntar pros meus espíritos, porque pra quem não sabe, esse programa vai até pra terceira dimensão. É sécula. É o que, meu filho? Sétima. Sétima dimensão? Ah, desculpa aí. É sétima dimensão. Me corrigiram ali agora. Estamos com uma plateia bonita. É. Tânia Bueno, né? Acertou. Acertou. É, a gente não pode brincar muito, porque o japonês é corta, sabe? A gente quer fazer as brincadeiras. O japonês. O que foi, meu filho? Tá chamando aí, meu filho? Fome. Fome? É. Tá achando que aqui é a lanchonete? Vai comer, pede uma marmita lá fora. Deus me livre de apresentar esse programa. Ô, 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 Tânia. Não tem lanchinho. Eu não sei o porquê que esse pessoal, viu? Me irrita, viu? Eu quero começar a entrevistar, eles não deixam. Mas e aí, Tânia? Obrigado, viu? Tenho que falar a patrocínio aqui, posso falar já? Ô, mas eu nem comecei a entrevista, já vai me encher o saco. Eu tenho que falar os patrocínios aqui. Então vai, meu filho. Fala os patrocínios aí. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu calmar, deixa eu ler aqui. Já falamos da Kelly, da pastelaria, da panificadora? Fala o que você quer. Falou da Kelly já, né? Panificadora, senão depois ela vai querer dar salgadinho pra nós aí. O importante é ter dinheiro no bolso. Falou do negócio de cerveja lá, que a gente vai no shopping lá, que o Dila vai pagar um shopping pra nós dois. Quintal Sica, meu filho. Quintal Sica. Isso, Quintal Sica. Olha só, hein? A produção, viu? Vou falar, viu? O do menino aqui, ele falou, o menino é motorista de luxo. Ele chamou o menino de Uber. Chamou de Uber? Ele chamou de Uber. Não, é motorista particular e executivo. Particular, ó, tô reiterando aqui. Motorista particular dos bão. E aí, essa é o Fufu. E ele falou, desculpa, eu tô pedindo, tô pedindo perdão aqui do menino que falou que é Uber, viu? Não, desmerecendo o Uber, tá? Mas o menino e é isso aí. E tem mais outro aí? Tem mais outro aí? Ah, tem. Tem a Michela que tá apaixonada pelo crocodilo aqui. Dá esse crocodilo aqui. Fica fazendo carinho. Quer beijar, meu filho? Beija ele. Pode beijar. Fica à vontade. Daniel, aí eu vou tentar te entrevistar, tá? Se esse pessoal aqui ajudar, essa produção aqui, eu vou falar pra você, viu? A gente precisa de mudanças aqui, viu? Mudanças, ô, japonês. Depois você vê aí a produção, tá bom? Vai ter mudanças aqui. Obrigado, viu, Tânia. Você falou muito. Obrigado, viu? Obrigado por sábias palavras. Obrigadão, hein? Vamos, amor. Tem Lopes doideu. Tchau, tchau, tchau. Salsifufu, salsifufu. É, é, é. Não sei dessa putaria não, hein? Comitando eu. O quê? Por quê? Que só tem doido? Só tem doido aqui? Pode sair. Toda hora, toda hora. Ficou bravinho, ó. 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 A CIDADE NO BRASIL